Fala aí rapaziada, beleza? Lázaro na área trazendo mais um videozinho de FIFA 21 Ultimate Team pra você e nesse vídeo eu vou compartilhar com você o novo conteúdo que a EA mandou nós temos aí dois novos DMEs pra analisar, vamos ver se vale a pena ou não vou falar também sobre os grandes confrontos e vou compartilhar dicas de trade para esses grandes confrontos do conteúdo, beleza? Então se você é novo por aqui aproveita para se inscrever ative todas as notificações para receber o nosso conteúdo em primeira mão e se você gostar do nosso conteúdo deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais no crescimento do canal, beleza? Então bora que bora dale que dale! Eu vou minimizar a tela do PS4 mano porque já deixei preparado aqui no FUTBIN porque fica mais fácil para a gente poder analisar os novos conteúdos, digamos assim, fica mais dinâmico do que no console. Tivemos aqui dois novos DMEs como eu já havia citado, temos aqui um DME de boas-vindas né? Para quem mudou de clube, vai te dar aí um pacote 75 mais de jogador raro, um jogador raro 75 mais? Eu acho que vale a pena você arriscar porque é um jogador raro né? Então assim, porra vai que de repente vem uma cartinha razoável para você e tá bem baratinho, bem de boa para fazer mesmo tá? Outro DME que nós temos aqui ó, é o do... vou até clicar aqui para a gente poder analisar melhor é o do Yang Hin Chan, não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim, esses caras sempre fazendo coisa difícil para a gente tá pedindo aí um elenco 82, tá? Um jogador da Bundesliga, entrosamento baixo 65 e 11 jogadores, mas o que eu quero mesmo não é isso daqui, o que eu queria mesmo era a carta do indivíduo, acho que eu tenho que clicar aqui né? em torno aí de 12, 13, 13 mil coins para ser feito, é o mesmo custo que o DME do Thiago Silva para ser feito, tá? A diferença é que o Thiago Silva é da Premier League, é um zagueiro e ao virar 85, então assim, não tem como a gente comparar as cartas, o preço é o mesmo, mas não tem como a gente comparar por essas diferenças que eu já citei outra coisa, é um coreano que mano, por padrão, não tem histórico de bom futebol, tá? Não conheço o jogador, não sei se é um mito, é uma lenda que tá despontando agora, mas não acho que ele vai ter aí um crescimento absurdo, principalmente se tratando de Bundesliga né? então assim, teria que meio que contar com a sorte para ele evoluir, como tá baratinho, será que vale a pena fazer esse DME? eu acho que não, a não ser que ele encaixe muito no seu time, a não ser que ele se encaixe muito no seu time, mas sendo honesto com você, eu acho que não, porque você vai simplesmente jogar essas coins fora por um jogador 77, o do Thiago Silva, mano, Thiago Silva não tem o que questionar, tá? vamos no DMEzinho ali do Thiago Silva, eu particularmente fiz ele, tá? me custou ali menos de 10 mil pra fazer, porque eu já tinha algumas cartas saiu muito barato, muito barato mesmo e é uma carta que se ela não evoluir ou se acontecer qualquer coisa mano, eu boto no DME e ainda fico no lucro porque o zagueiro acaba tendo um valor muito maior dentro do DME principalmente um zagueiro brasileiro, beleza? então, esse é o meu ponto de vista esse daqui vale fazer, esse daqui não, não vale fazer vou deixar salvo aqui, ou melhor, vou deixar aberto aqui para que possamos fazer, por último, uma análise do mercado, beleza? aquela famosa análise que a gente faz pra ver como está o mercado vamos falar agora de grandes confrontos depois a gente volta pra falar pra fazer a análise do mercado bora falar dos grandes confrontos semana que vem tô gravando esse vídeo dia 11, domingão por quê? porque as dicas de trade que eu vou passar pra você você vai colocar em prática em dois momentos presta atenção, mano para tudo que você tá fazendo aí, presta atenção as dicas de trade que eu vou passar nesse vídeo você vai colocar em prática hoje, 10 horas da noite após a premiação do Square Battles você vai conseguir pegar muita carta barata e na quinta-feira de manhãzinha ali durante a premiação do Foot Champions perdão, do Division Rivals não tem Foot Champions essa semana tem na próxima semana mas, ainda assim, como vai ter muita gente jogando vamos ter essas premiações pra gente poder aproveitar essas oportunidades falando de Premier League dia 17 começa aí a quinta rodada da Premier League nós temos ali alguns jogos temos ali alguns jogos interessantes se estende ali pro dia 18 e dia 19 essa rodada da Premier League e assim, ó o jogo realmente importante que você tem que ficar de olho Arsenal e Manchester City pronto acabou, mano pode comprar que é GG cartas do Manchester City e cartas do Arsenal compre pelo menor preço possível de preferência ouro raro ouro raro de preferência ouro raro de preferência também para defensores beleza? porque vai tende a valorizar mais por que que eu não vou nem perder meu tempo falar dos outros jogos? porque eu quero passar dicas de trade certeiras pra você eu não quero ficar enchendo linguiça fazendo um monte de suposição ah, e se isso? e se aquilo? não, mano eu quero passar coisas certeiras pra gente poder lucrar mais rapidamente beleza? então, Premier League Manchester City versus Arsenal ah, campeonato francês né? o que nós teremos aí na sétima rodada do campeonato francês ah, PSG não joga contra, né? muita coisa ali olympique versus Bordeaux Mônaco cara, assim, ó vou ser sincero pra você eu conheço pouco o campeonato inglês o campeonato francês então, assim não sei o nível, né? de rivalidade dos outros jogos aqui conheço mesmo ali PSG Mônaco e alguns outros times mas, não sei e não apostaria em outras cartas daqui em outros jogos daqui então, vamos pular deixa quieto aí o campeonato francês tá? só fazendo aquela análise mesmo superficial agora, campeonato espanhol o que nós temos aqui? o que nós temos aqui? nada, né? Real vs Real Sociedad não sei, mano não sei, não sei ah, não vejo aqui não vejo aqui é, não, não não sei não sei, não sei ah, confesso que não apostaria muita coisa ali não tá? ah, agora campeonato italiano campeonato italiano nós temos aqui Inter e Milan mano, é certeiro isso daqui tem que vir tem que vir nos grandes confrontos ah, então vou fechar aqui vou fechar aqui então, a gente tem aí quatro grandes times para que possamos é, investir agora, mano é você fazer o investimento correto tá? dê preferência pra ouro raro é, dê preferência para defensores desses clubes e tente pegar hoje após a premiação do Square Battles ou na quinta-feira após a premiação do Division Rivals porque você vai conseguir pegar mais barato de preferência no lance Lázaro não tô conseguindo tô com dificuldade cola com a gente que vai ter live hoje, tá? a gente deve começar a live ali por volta de oito horas da noite e pretendo fazer também a live na quinta-feira pra gente analisar o mercado e ver como o mercado vai se comportar nesse iniciozinho de FIFA isso é muito importante pra que a gente possa dar seguimento aí rumo ao time dos sonhos beleza? isso é extremamente importante uma dica bônus dica bônus eu devo trazer isso em outro vídeo separado tá? mas só pra você que tá aqui é... Champions League que é na outra semana ainda beleza? Champions League que é ali na outra semana ainda dia 20 do 10 então a gente vai ter duas semanas pra poder é... investir nisso nós temos aqui ó PSG e Manchester United deixa eu ver o que mais PSG e Manchester United Ajax e Liverpool dia 21 Bayern e Atlético de Madrid caralho mano são três jogos bons três jogos dois jogos pesados tá? Liverpool e Ajax não sei mas Bayern e Atlético de Madrid é pesado PSG e United então nem se fala só um spoilerzinho pra você do que aconteceu nos primeiros grandes confrontos da UEFA Champions League no FIFA passado jogadores do Bayern de Munique foi Bayern de Munique e Tottenham jogadores do Bayern de Munique passaram de 150 coins jogador bronze que tinha lá tipo descartado praticamente passou pra 7 mil coins teve um brother que fez acho que fez mais de 300 mil coins só com esse tradezinho beleza? então se você quiser já se antecipar pega essa dica bônus pra você beleza? bora dar uma analisada no mercado agora eu confesso que eu não estou olhando muita coisa em termos do mercado porque eu estou mais focado em tentar jogar com o tempo livre que eu estou tendo que também não é muito mas eu estou tentando mais jogar para pegar a premiação do squad Bero tentar pegar ali um ouro um elite enfim então nesse momento eu não estou tão focado no trade só pela falta de tempo beleza? mas bora que bora da liquidade jogadores ali de overall 82 preço relativamente baixo jogadores de overall 83 um pouco alto por causa desses dois DMEs que nós tivemos ali a gente pode dar uma analisada depois em carta por carta eu vou montar galera alguns elencos tipo ah elenco 82 quais são as melhores cartas para trade ouro raro quais são as melhores cartas para trade ouro não raro quais são as melhores cartas para trade ah 85 quais são as melhores cartas para trade então esse vai ser um conteúdo diferenciado não tem ninguém fazendo dentro do YouTube e eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês beleza? ah jogadores de overall 84 vamos analisar também 85 e 86 também 86 também 86 carvajal carvajal por 15 mil tá interessante esse carvajal por 15 mil ah caraca caraca 85 ali tá GG bora que bora da liquidade vamos lá vamos pegar aqui os mais baratos dos 83 eu já vi uma carta muito especial ali que eu pretendo fazer um investimento massivo nela tá se tiver grana sobrando ali vai ser top 83 83 tem o Tadik o Aitor Fernandes que é goleiro essa porra é é é é é é esses aqui tão um pouquinho mais salgado porque eu acho que tem muita gente comprando pra botar no time até né é o próprio Jorginho e tal é o que eu aconselho sobre 83 após as premiações tenta pegar abaixo abaixo de mil coins esses mais lero lero e os melhorzinho tenta pegar abaixo de 1500 tá porque eles vão ser peça-chave em muitos DMEs por agora porque teremos jogadores de overall mais baixo então não justifica a EA mandar DMEs custando muito caro beleza basicamente essa é a lógica overall 84 o que a gente vai ter aqui nossa senhora 120 mil caralho mano tem que ser muito doido pra poder gastar uma grana dessa não eu quero os mais baratos o TELES não tem o TELES tá lindo como o want to watch é 84 84 o que eu posso falar os 84 estão caros eles estão caros não recomendo o investimento agora a não ser esse esse as periqueta aqui mano esse as periqueta aqui é interessante tá o resto porque o as periqueta porque a lateral lateral é muito difícil de você achar por um preço razoável esse as periqueta aqui ó com certeza ele deve bater ali em torno de 8 ou até mais não aconselho que você faça o investimento massivo até mesmo porque nesse momento acredito que você não vai ter tantas coens então as suas coens irão ficar presas tá e aguastos ali não não esquece né os 84 aqui é meio meio fria nesse momento os 85 temos ali alguns icons né icons os 85 temos ali 85 por preço interessantíssimos tá temos aqui o próprio Coke o Coke é jogador pra ficar ali em torno de 10 mil Luiz Alberto Luiz Alberto Luiz Alberto interessante também cartinha bem interessante subiu né um de overall e eu diria que a carta mais interessante aqui até agora é o Thiago Silva porque é um zagueiro cara esse zagueiro vai ser muito utilizado em DME mas muito mesmo então assim após as premiações tenta pegar porque é sucesso tá sucesso mesmo o DME dele já subiu né ontem tava abaixo de 13 mil eu fiz abaixo de 10 mil então foi muito bom pra mim ó só pra você ter ideia o Marquinhos tá custando 17 mil mano por quê ah o Thiago Silva é por causa do pace né ele não tem pace eu tô usando ele no meu time mas realmente ele é muito fraco muito fraco mesmo então basicamente é isso pra mim é uma das melhores cartas pra gente ficar de olho aí nesse momento tá 86 vamos ver como é que tá ó 86 a não ser que você tenha muita grana né eu não recomendo agora até mesmo porque a gente não sabe qual a real probabilidade né da EA mandar DMEs que valorizem essas cartas então assim analisando de forma lógica ela tende a mandar DMEs agora mais barato pra que a maioria da pessoa possa a maioria das pessoas possam fazer esses DMEs então isso daí tende os 86 tendem a demorar um pouco pra subir se você tiver grana cartinha lucro certo piquê mano piquê piquê Shakira vai pra cima porque tá muito barato irmão muito barato mesmo você tem noção do quanto essa carta vai valorizar ainda beleza então basicamente é isso daí galera acredito que o nosso conteúdo seja esse espero que você acompanhe a nossa live hoje começa por volta das 8 horas pra que a gente possa dar aquela mitada nos trades vou ficando por aqui até o nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui